Amiga O mundo quase te destruiu Também estive lá Amiga Por muitos vales eu te encontrei Chorando ao atravessar Quando o vento soprou Quando a água acabou E disseram que era o fim Amiga Deus te revelou a mim Leva o meu coração contigo Guarda o meu coração amigo E nos dias de inverno e solidão Se aqueça com meu coração Leva o meu coração contigo Guarda o meu coração amigo E nos dias de inverno e solidão Se aqueça com meu coração Amiga A vida foi tão dura Eu sei Também te vi chorar Amiga Amiga Mas Deus se revelou Para nós Não posso reclamar Nos usou com poder Eu só posso dizer Obrigada Senhor Por tudo que eu vivi Amiga Amiga Eu te amo Amiga Tanto Amiga Eu te amo Tanto Amiga Eu te amo Amiga Leva o meu coração contigo Leva o meu coração contigo Leva o meu coração Leva o meu coração amigo E nos dias de inverno e solidão Se aqueça com meu coração Se aqueça com meu coração Leva o meu coração contigo Contigo Guarda o meu coração Amigo E nos dias de inverno E solidão Se aqueça com o meu coração Cria alguém pra conversar Alguém pra abraçar Amigo é uma bênção Que vem do coração de Deus Pra gente cuidar É assim que você é pra mim Como uma pérola Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque eu vou ser É impossível te esquecer Amigo, eu nunca vou desistir É assim que você é pra mim É impossível te esquecer É assim que você é pra mim É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Porque você é pra sempre eu vou guardar Porque você é impossível te esquecer Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Eu acredito nos sonhos de Deus Pra tua vida, amiga Eu oro por você Porque a tua vitória também é minha Amigo, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque eu quero ver É impossível te esquecer Amigo, eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Meu amor vai te encontrar Porque eu vou ser É impossível te esquecer É impossível te esquecer Amigo, eu nunca vou desistir иц